Precisamos falar sobre solda em prato. Ui, ficou dramático. Tenho aqui um Zildian A Custom China de 20 polegadas. Prato em liga B20, caro. E alguém tentou soldar ele. Eu vou passar aqui os três mandamentos sobre solda em prato. Primeiro, a solda não gosta do prato. Segundo, o prato não gosta da solda. E terceiro, não vai dar certo. Como dá para ver aqui, essa é a extensão original do trinco que foi tentado soldar. E que depois da solda ele se prolongou daqui até aqui. Toda essa região aqui, mais escura que eu estou circulando, foi destemperada. Se quando esse prato rachou aqui na curva da aba, ele tivesse sido cortado, daria para fazer um pratão de 16 polegadas bem legal. Agora eu vou ter que cortar com o transpasse da região que foi destemperada. E vai ficar um prato com 12 polegadas, mais ou menos. O prato tem uma estrutura monolítica. Ele não aceita que se adicione material a ele. Toda essa região aqui vai ter que ser descartada. E dava para fazer um prato maior se ele não tivesse sido soldado. Agora eu vou cortar esse prato na maior medida que der, para salvar alguma coisa dele. para você ver como que vai soar também no fim do vídeo. Cortei! Cortei Cortei A CIDADE NO BRASIL